Sarabó, sua linda banda, salve a cabocla, jandia Se o cara é de pera branca, ele tem sim coragem Sarabó, sua linda banda, salve a cabocla, jandia Sarabó, sua linda banda, salve a cabocla, jandia Se o cara é de pera branca, ele tem sim coragem Se o cara é de pera branca, ele tem sim coragem Sarabó, sua linda banda, salve a cabocla, jandia Sarabó, sua linda banda, salve a cabocla, jandia Sarabó, sua linda banda, salve a cabocla Sarabó Sarabó